E aí pessoal, Samaritano aqui para trazer meus vídeos para vocês e eu estou com a guilda, como vocês podem ver, todo aqui o layout dela, para estar mostrando para vocês algumas coisinhas importantes sobre ela e que você também, caso você esteja precisando, que eu acredito que sim, você está precisando entrar numa guilda forte. Já vou avisando aqui que não vai ser a minha, porque a minha tem requisitos meio rebuscadinhos para você estar entrando. O que eu vou dizer para você é, tenha persistência, procure, eu vou estar deixando aí embaixo na descrição do vídeo, para você estar procurando uma guilda para você. Tem várias e várias e várias guildas lá no Discord, que é inclusive o canal que eu vou estar deixando aí para você, o primeiro link aí embaixo você vai estar entrando no canal, onde vai ter um monte de gente oferecendo guildas. Cara, é muito importante que você tenha uma guilda. Já vou avisando que guildas BR também você não vai encontrar, guilda BR só, só serve para atrasar o cara. Porque as guildas BR, infelizmente, os BRs no geral, tem um defeitinho, que é não jogar. E aí, como que você vai ter uma guilda que é focada para crescer no jogo, para ter gente jogando e tudo mais, onde o pessoal não joga, não tem como. Ou o pessoal que quer jogar, ele é iniciante demais para estar fazendo alguma coisa, para estar competindo com os grandes. Então realmente não tem como. E aí você quer uma pessoa grande, alguém que tem uma conta forte no BR, ele já está numa guilda americana, uma guilda gringa aleatória. Então realmente você encontrar uma guilda brasileira você não vai achar, tá? É muito difícil, assim, eu acho que é mais ou menos impossível, na verdade. O que acontece é que as guildas gringas são muito melhores. Então vou deixar aí para você, você está procurando, converse lá com o líder da guilda, veja como é que são os requisitos deles para você poder entrar. Porque cada guilda tem seus próprios pré-requisitos. Então, né, faça lá o que você tiver que fazer. Porque é muito importante, cara, as coisas da guilda te dão muito recurso, te dão muito poder. E você precisa disso para progredir no jogo. Aqui na tecnologia, por exemplo, eu ainda não terminei, muitas delas eu ainda não terminei, porque, né, vocês estão vendo, eu só estou acumulando. Eu tenho que terminar essas coisas, que eu vou fazer agora com vocês aqui. Essas coisas são muito importantes para você estar terminando, porque, velho, isso aqui te dá muito poder, como eu falei. Você ganha, cara, vamos... Eu não preciso ler, você já tem isso aqui, vocês mesmos já podem ler. Mas você ganha muito ataque, você ganha resistência a outros heróis, você ganha resistência a efeitos de controle, você ganha velocidade, ganha vida, ganha muita coisa. Você precisa estar terminando essas coisas. É muito importante que você complete isso. De preferência, faça naquela ordem que eu sempre mostrei, né? Então, cara, você precisa estar completando essas coisas. E como é que você completa isso? Com essas moedas de guilda. Como você ganha essas moedas de guilda? Jogando! Não tem muito o que eu falar, não, é jogando. Você joga, você consegue... Ó, já completei tudo. Pronto, simples. E eu podia ter completado isso aqui há muito tempo antes, mas eu fui esquecendo, fui esquecendo e acabou ficando assim. Mas depois que você completa, aí realmente, aí não tem mais muito o que fazer com isso aqui, você pode estar usando esse dinheirinho aqui para fazer outra coisa, que nem na loja, por exemplo. Você ganha essa moedinha da guilda, resolução da guilda, você pode ganhar aqui no altar também. O altar meio que virou um modo de jogo bem ultrapassado, tá? Hoje em dia, com poucas comps, você consegue pegar o máximo de dano aqui e todo mundo receber o máximo de moedas possível. Então, isso aqui eu nem considero mais como um modo de jogo desafiador. O que acontece é que talvez a resolução da guilda seja um pouquinho complicadinho, talvez, principalmente para quem está começando, porque não vai ter os heróis necessários para estar completando. É um pouco mais complicado mesmo. Mas depois que você consegue deixar todos no exaltado, para mim falta só terminar esse aqui, o íntimo, porque eu estou recém no íntimo, né, com os da luz, porque realmente eu não tenho herói nenhum da luz, então para mim complica um pouco fazer isso aqui. O que acontece é que depois que você completa isso, mano, você ganha 176 por hora. Isso aqui meio que no final do dia, praticamente, você vai ter bastante disso aqui para poder estar recebendo dessas moedinhas da guilda de volta. Então, sempre também aparece nos eventos para você poder estar comprando também. E, cara, realmente vale muito a pena. A Campeonade Gigantes já é uma coisa realmente um pouco mais avançadinha. Poucas guildas vão conseguir entrar nisso aqui para estar jogando e estar recebendo os recursos disso aqui, né. A Guerra de Corporação também, você ganha bastante recompensas por isso. Agora aqui a gente está subindo, a gente tem nossas estratégias, que eu não vou contar, óbvio. E aí, depois que você vai conseguindo, você consegue chegar sempre aí em uma guilda boa, sempre pega ametista. E sempre pega ali os convites para estar jogando depois no Ace, pega também esses recursos aqui para a moldura de avatar, paga mais molduras, que isso aqui também melhora muito seus poderes. Claro que só em modos PvP, mas, enfim, ainda melhor. Depois você tem a loja também, você vai estar ganhando mais recursos para justamente estar fazendo as suas compras na loja. Já mostrei também essas coisas da loja, o que vale a pena, o que não vale a pena comprar. Também, de certa forma, você tem aquele outro modo de jogo que é mensalmente, ele aparece de vez em quando, que é a Guild War. Aquilo lá é feito também, você pode jogar sozinho, mas é melhor que você jogue em guilda. Então, cara, vale muito a pena. Fora que a Star Expedition, né? Você vai estar ganhando muita coisa bacana aqui na Star Expedition, onde você tem uma conta boa com uma guilda boa. Você vai estar ganhando... Claro, em primeiro ali, eu acho meio difícil você chegar, né? Só se você conseguir chegar nos grandões, ficar com os baleinhos, eu já acho meio difícil. Mas, pô, pegar aqui entre os... Acho que os 20... 11. 11 para cima, não é difícil, cara. Não é difícil. Você conseguir pegar uma guilda interessante, você pega aqui umas boas recompensas. É muitas recompensas interessantes. E isso aqui é muito bom. Vale a pena. Realmente, vale muito a pena. Fora que você vai ganhar algumas recompensas também por ficar derrotando esse boss aqui. Então, mano, vale muito a pena. Olha quantas recompensas você pode estar ganhando. Cara, é... Assim, eu não tenho palavras para escrever para vocês o como é bom ter uma guilda interessante. Claro que, né? Você também tem que fazer por onde, né? Não vou dizer aqui para você que qualquer guilda vai te aceitar. Você simplesmente pegar e sair jogando, assim. Ah, bota qualquer coisa aí que a guilda te aceita. Não, também não é assim. Você tem que fazer por onde. Você tem que ter um time interessante. Tem que ter um time forte. É, aqui deixa eu separar essa definição aqui porque daí eu já consigo vencer mais fácil. Isso aqui eu também já mostrei para vocês como é que faz isso aqui. Não vou me repetir. Mas eu já mostrei como é que tem que fazer. Basicamente, eu faço o modo mais rápido aqui, né? O caminho mais curto, que é esse de baixo aqui, desse primeiro estágio. E aí você vai fazendo o menorzinho, vai lutando, vai pegando as coisinhas, dependendo do que for a sua estratégia. Se você for fazer aquela estratégia com Eloíses... Com Eloíses não, com Shia e Karris. Aí você pega outro... Outro... Outro Insignia. Eu esqueci o nome disso aqui. Outro Stardust Imprint. Você pega outro, né? No caso, seria esse aqui, os Ozis. Se você for fazer outro tipo de meta para dar dano em boss, aí você pega outro tipo de coisa. Eu acho que eu vou fazer um vídeo específico falando só sobre os tipos de metas para fazer dano, né? Para que você consiga derrotar o boss de uma forma mais fácil, talvez. Porque tem uns que não derrotam. Por mais que tenha alguns que realmente dão muito dano, tem outros que até conseguem dar um pouquinho, mas não chegam nem perto do que a gente tem hoje. Tipo esse que eu comentei agora do Shia com as Karris. Ele é um meta, assim, para mais quem está realmente no começo do jogo. Quem está mais para o final, assim, não vai estar usando ele porque, mano, chega num nível que você já está tão forte que aquilo ali, assim, nem rela no boss. O boss também, ele começa a ficar forte depois de um tempo. E aí você mesmo não vai conseguir dar dano nele se você não tiver com os heróis corretos. Digamos assim, um meta correto ali para você estar dando dano. Mas isso eu vou fazer um vídeo específico falando sobre ele. Agora que abriu isso aqui, é interessante eu fazer um vídeo falando sobre. Não sei quando vai sair, mas eu vou fazer. Então aguarde. O que acontece, como vocês estão vendo, eu estou fazendo todas essas coisas aqui porque, às vezes, e isso é uma coisa que eu recomendo muito você estar jogando, você estar tendo uma guilda boa, porque, dependendo da guilda, a minha, por exemplo, faz isso. Conheço outras guildas também que fazem, e isso vale muito a pena. Porque essas guildas, elas são basicamente, realmente, eu sou basicamente uma empresa. Elas são chefiadas por gente rica. e então, mano, imagina, você está numa guilda onde tem uns caras que estão dispostos a pagar para você conteúdos do jogo simplesmente por você estar fazendo a sua parte dentro da empresa. Como eu falei, é literalmente uma empresa. Você tem ali todas as suas metas, praticamente, que eles vão deixar para você. A minha, por exemplo, gosta bastante de fazer Star Expedition, gosta bastante de fazer outras coisas também. Lá, como eu falei, naquele modo novo que vem de vez em quando, a Guild War. então a gente ganha bastante recompensas por causa disso e o meu time quer essas recompensas. E aí, por conta disso, eles mandam para nós lá no Discord, nós temos um grupo no Discord, e eles mandam para nós, vocês façam isso aqui que quem conseguir as maiores pontuações, nós vamos pagar tal coisa. Agora, no caso, eles já fizeram lá para nós uma certa forma ali, umas recompensas para nós que eles deixaram já preparadas e se a gente completar, a gente recebe essas recompensas. Então, mano, eu vou dizer o que para vocês? simplesmente façam as coisas e vocês vão receber muitas recompensas, muitas coisas boas. Só que vocês têm que fazer por onde? Como eu falei, vocês têm que jogar direitinho. Aqui, realmente, aqui eu estou com a formação já meio feita ali, eu não dou zero de dano, praticamente. Dar dano agora no começo para mim é horrível porque eu não estou afim de modificar a minha formação e talvez eu perca as recompensas que a minha guilda vai me dar depois no final. Talvez. Mas daqui a pouquinho, acho que amanhã já é. Hoje, na verdade, porque hoje eu estou gravando na terça-feira. Enfim, já vou estar recebendo as maiores recompensas porque, cara, eu vou conseguir, eu tenho certeza que eu consigo chegar onde a minha guilda quer que eu chegue para poder estar recebendo essas recompensas que eles vão me dar, esses conteúdos pagos aqui dentro do jogo. Então, cara, faz muito, faz muita diferença você estar tendo uma guilda boa, faz muita diferença você estar num grupo que joga direitinho o jogo. Você recebe muita recompensa, você recebe muita coisa interessante. Então, faça esse esforço, aprende um pouco de inglês, eu sei que vai ser difícil para muitas pessoas, mas é isso, cara. Você quer jogar esse joguinho aqui direito? Quer ter as boas recompensas? Quer receber bastante coisa? Vai ter que jogar numa guilda interessante. Então, fica aí a dica para vocês, beleza? Um forte abraço para todos e até a próxima. Fui! Fui!